Meu Twitter, meu Instagram, Alessandro MC, com dois L's, no Twitter é Solmele, o do Bruno é Bruno Noblar, bem mais simples, né, porque não tem essa frescura de L sem L, é Bruno Noblar, né, e vai-te embora e aproveita aí que a gente 24 horas curtindo, praticando esporte, e o Bruno Noblar ainda pratica muito mais futebol, né, tem um aspecto, não que eu não pratique, mas ele é de esporte, qualquer clube é futebol, o Bruno tá sempre ligado. Bruno, bora falar de goleiro? Vamos sim, bora falar de goleiro, que é um assunto que desde o final de semana parece interminável, né, Alessandro, na Ilha do Retiro, ontem a confirmação que o Carlos Eduardo vai passar de dois a três meses fora, né, teve aí a fratura no osso, acima da bochecha, uma pena, porque ele vinha muito bem, como é o nome desse uso? Zigomático, eu não tô nem lendo aqui, mas eu escrevi ontem, então, então, tô com a memória fresca, aqui, pra lembrar. Perguntei pra sacanear, eu achava que você não ia, né, né? Pois é, me subestimou, me subestimou, mas eu escrevi ontem, eu escrevi ontem aqui na anotação, aí eu lembrei, né, fui na memória aqui e lembrei sobre isso, mas uma pena pro Carlos Eduardo, que vinha tão bem, né, nesse começo de trajetória dele aí, e a princípio já tem esses umzumzum que o esporte agora vai buscar mais um goleiro, né, Alessandro? Aí é situação curiosa, né, porque ainda assim tem o Lua Poli Maílson aí, né, então, talvez a princípio não precisasse, mas... Mas vamos lá, o raciocínio que eu fiz, assim, que o goleiro se machucou, de um mês, pelo menos, a previsão, e eu disse, caramba, um mês é campeonato pernambucano, daqui pra que ele volte, pra que ele trabalhe com bola, físico, bola, caramba, vamos botar aí uns dois meses, e fiz esse cálculo, fiquei na minha, fui atrás, bastidores, correndo, 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 não precisa muito de ir atrás de bastidores, não, pela lógica, né, de um mês, goleiro, todas aquelas nuances que a gente fala, mas eu recebi essa informação, o esporte deve mesmo ir, não sei nem se já rolou essa informação, nem sei, que eu não fico atrás dele. Não, não cheguei a ver, não cheguei a ver. Então, a gente tá colocando aqui, aspas, em primeira mão, tem uma frescura arretada isso, mas deve sim ir atrás de um novo goleiro, eu fico com pena, pena mesmo, mas não é pena pra ele ficar chateado comigo, não, porque eu torço pelo Negão, o Negão é um goleiro arretado, cinco jogos, tava dois anos sem jogar, dois anos só no banco treinando. Não, um ano e alguma coisa, não chegou a ser dúvida, não é. Pronto, um ano e pouco, cara, velho, goleiro, treinando, aí tem a chance, cinco jogos, ia bem, ia não, estava bem, ia freio de burro, e de repente tem essa contusão, que eu fiquei com medo da coluna, graças a Deus não teve nada, e foi com o rosto, mas tem todas as nuances de goleiro, como eu sempre digo, né, além do rosto, que precisa estar bem pra disputar a bola, tem também a questão não só física, como principalmente técnica, né, tempo de bola, se jogar, medo de travar a bola com alguém, né, de bater cabeça, corpo, com osso, com a cara. Eu, sinceramente, se fosse o esporte, já compraria pros seus goleiros aquela máscara que tem um inglês, né, um goleiro inglês que... Peter Check. Pronto, olha, você é o meu auxiliar pra isso. Por que, cara, não sei nem se evitaria essa contusão, talvez evitasse, né, ele tivesse só a suspeita de coluna e tal, mas nesse momento estaria com trauma, lógico, alguma coisa ali ia dar, concussão, oito dias, mas o trauma, a situação seria menor. Então, que os goleiros do esporte, não só do esporte, mas de outros times, de outros clubes aqui do Nordeste e do Brasil, comecem a usar isso aí, porque é complicada a posição de goleiro. Então, o esporte... É muito perigosa. Eu ia dizer que é uma posição tão, tão perigosa, né, Alessandro, e só nesse final de semana a gente teve dois casos que chamaram a atenção, né, no jogo do esporte, no domingo, e no dia anterior também, foi matéria no Globo Esporte e tudo pra quem acompanha aí televisão, o lance dos jogadores do Vitória, né, que com 10 segundos de jogo, o zagueiro do Náutico havia dado um chutão pro campo de ataque, e dois jogadores do Vitória se chocaram, e um desmaiou no campo, ainda quis continuar na partida, e 10 minutos depois desmaiou de novo. Então, realmente, choque com a cabeça é algo muito complicado. É muito difícil você imaginar todo goleiro usando aquela máscara na cabeça, né, como usa lá o goleiro inglês. E ele só usa essa proteção por conta que aconteceu um choque com ele, né, muito sério, e a partir daí ele começou a utilizar. Eu acho muito difícil você imaginar a maioria dos goleiros utilizando, mas seria uma proteção muito válida, porque goleiro tá muito propício a tudo isso, né. Não sei nem se é caro, deve ser caro pra morrer um negócio daquele, porque é diferente, né, mas protege, é feio pra cacete. No Nordeste, principalmente no Brasil, calor, mas, cara, é isso, tem que ir atrás. É proteção. É proteção pra ele, pra vida dele, inclusive, pra tudo, futuro profissional. Graças a Deus, eu, na hora, fiquei aquelas batidas nele, do goleiro, né, que não eram condicionadas à dor nele reclamando, eram situação bem atípica, eu fiquei... Pois é. Procussão. Eu me desesperei também. Também, fiquei... Caramba, será que ninguém tá vendo pra chegar perto, proteger, ver se tem alguma coisa, e já chamar a ambulância e tudo, porque saiu do normal, né. Ao contrário lá do Juazeirense, que foi uma palhaçada aquilo ali, eu tomo até a liberdade, não sendo médio, de dizer isso. Mas, enfim, que bom que não houve nada, dois meses, é melhor tá dois meses fora do que ter um problema sério, e graças a Deus não foi isso o caminho. Carlos Alberto, obrigado, meu querido, obrigado. E outros tantos aqui, que podem vir ser membro da nossa equipe, é, da nossa equipe, né, porque tá prestigiando, vira mais um componente do nosso time aqui. Então, Carlos Alberto, nome de artilheiro, nome de técnico de futebol, Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Silva, foi técnico de esporte Santa Cruz, Selação Brasileira, o saudoso, né, Carlos Alberto, grande técnico, foi campeão pelo Santa, foi campeão pelo esporte, tu lembra dele? Lembra não, né, não é da tua época não, né? Não, não. Putz, mas... Conheço a história, mas não cheguei a acompanhar. Todo dia eu me lasco, eu digo uma coisa aqui, do passado, e aí você, não é da minha época não, aí eu já, ó, me lasco todinho. Carlos, obrigado, meu irmão. E tem um aqui que tá estibadinho, viu? Você conhece esse cara aí? Pô, isso aí pra mim é referência, né? Isso aí também foi um dos que, assim como você, Alessandro, me deu as primeiras oportunidades de aparecer na área. A gente tinha a transmissão ao vivo lá no Facebook do canal Lugar de Esportes. Eu lembro. O Matheus Lopes aí foi um cara que também me fez, acho que até nos aproximarmos, né, Alessandro? Por conta do Matheus também, foi que a gente começou a ter um contato maior lá durante os jogos. Um abraço enorme aí pro Matheus, que sempre nos acompanha quando pode, viu? Pois é, meu querido. Obrigado a estibadinho, assim que me rei, daqui a pouco ele bota mais 10, 15, ele vai aumentando. Daqui pro final do programa ele bota um azulzinho aí. Se pique azulzinho, anota, não é essa daí que tá aí, não é verde ou azul, também eu tô confundindo. Obrigado, Matheus, obrigado. Pra quem não sabe, você pode ajudar também sendo membro do canal, você pode ajudar se inscrevendo no canal apenas, apenas não, deve se inscrever, e também tem um superchat, tem um cifrão lá embaixo, você clicou nele, automaticamente você pode ajudar com centavos, até, meu amigo, se quiser aí, fique livre pra ajudar. Valeu, Matheus, obrigado, um abração pra ti, cara, gente boa, passou uma energia tão boa esse menino. Aliás, vocês passam, né, porque pra entrar aqui tem que também passar por isso aí, não é só competência. Agradeço o elogio, eu agradeço. Mais um abraço aí pro Matheus, que realmente é um cara incrível, que bom que ele tá nos acompanhando. Obrigado.